Fala, pessoal! Muito boa noite! Estamos ao vivo, diretamente aqui da Dr. CV. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, influenciador e estou sempre buscando aprender com os maiores especialistas do Brasil sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre longevidade, sobre capacidade cognitiva, memória, sono. E hoje, aqui a gente vai falar também do Outubro Rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, vamos falar da saúde da mulher, com a doutora Lisandra Leite, que é uma grande especialista em várias áreas diferentes, muito interessante. Vamos falar sobre a importância da alimentação, a importância de uma noite bem dormida, também da suplementação, obviamente. Então, estamos aqui na Dr. CV, o canal oficial da Dr. First, a marca de suplemento com os melhores ingredientes e os melhores blends também do mercado brasileiro. e eu tenho a honra de representar. E já fizemos aqui algumas entrevistas também com o Dr. Baracá, com o Dr. Gabriel Azini, com o Dr. Renato Lessa, oftalmologista, também focado em medicina integrativa, sempre com essa pegada de nutrologia, medicina integrativa. Também fizemos com a Maria Moia, uma professora de educação física, com uma história de vida incrível, 57 anos, super ativa. Eu fiz um treino completo com ela também, de uma hora e meia, um treino de dorsal pesado, saí de lá moído, mostrando que performance e idade, né, é uma coisa muito relativa, assim, né. Mesmo com 57 anos, ela tá voando. Semana que vem teremos também Demian Maia, grande campeão de jiu-jitsu, o cara que foi do zero no jiu-jitsu até ser campeão mundial no menor período de tempo. Então, em menos de 5 anos, ele saiu de faixa branca a faixa preta campeão mundial. Então, não é qualquer faixa preta. Semana que vem teremos também esse bate-papo, também com treino, com Demian Maia. E hoje vamos falar sobre a saúde da mulher, sobre várias questões muito importantes ali pra mulher se manter sempre de uma forma preventiva, de uma forma integrativa, de uma forma completa, né, porque não existe saúde mental sem a saúde física, não existe a saúde espiritual sem a saúde mental, sem a saúde física, tá tudo integrado, né. E a gente tá buscando sempre aprender e reforçar os conhecimentos, bons hábitos e melhorar o nosso estilo de vida. Muito obrigado a todos por estarem acompanhando essa série de entrevistas. Lembrando também pra vocês já darem o like, porque além do like ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda também a plataforma a entender que você quer aprender mais sobre isso, quer se manter mais saudável, mais forte, mais viril, mais estável, mais completa pra cuidar da sua família, cuidar de você, do seu corpo, da sua morada de Deus aqui na Terra. Então, queria chamar aqui a doutora Lisandra Leite pra gente começar esse bate-papo, assim, super completo. Olá, doutora! Boa noite! Prazer estar aqui com você, essa noite, falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Boa noite, doutora! Também é um prazer estar aqui contigo. E você é carioca? Sou carioca! Ah, o carinho, o sotaque entrega, né? É! Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Pego aqui minha caixinha organizadora, e aí já tenho meu blend completo aqui das cápsulas que eu tomo da Doctors First. Magnésio, Ultra Vision, coenzima Q10, cúrcuma, espirulina, ômega 3, vitamina C, megatrionato, o D3 e o K2. Aí eu tiro tudo, aí vou passando tudo pro meu copinho, agiliza muito o processo, volto pro armário. Lembrando que com o cupom Duda5, mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, é acumulativo, então aproveita aí. Valeu! Esquecemos o isqueiro na esquina da escola, né? Aquela história do isqueado, né? Com essa trava-língua aí clássica. Muito bom falar contigo. E nessa fase, né? É bom que desses meses temáticos ajudam a gente a concentrar forças, né? Pra ir resolvendo um problema de cada vez, já que hoje em dia as ameaças vêm de tudo que é lado, né? É verdade. A gente começa a ter um olhar mais carinhoso com certas patologias, né? Que estão muito no nosso dia e passam até despercebidos, né? Na maioria das vezes. E tudo que é detectado precocemente, a chance de uma cura, a chance de uma melhora clínica, é bem melhor se for detectado o mais cedo possível. Ah, é. Com certeza, né? E a gente já tem a medicina, a ciência, já tem uns protocolos, assim, bem assertivos, assim, pra manter esse monitoramento periódico. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim. Eu sei que você atua em várias idades, né? Desde de bebê até crianças e adolescentes. Mas queria saber, assim, várias coisas. Eu vou aproveitar também pra tirar as minhas dúvidas como pai também. Pai de menina. Minha filha tem cinco anos. E a gente tava conversando também nos bastidores, que muita gente não sabe, né? Qual que é a idade certa pra buscar um ginecologista, pra uma criança. É verdade. Então, eu tive que ler bastante, né? Pra enxugar e também pra saber as mais atualizações sobre esse assunto. E o que que aconteceu? O que que eu descobri? Eu descobri que até o ano passado, era muito orientado assim, a menina ficou mocinha, já vai procurar uma ginecologista. Só que nessa faixa etária dela menstruar, né? Que é a menarca, a primeira menstruação, pode variar tanto dos nove, tanto aos quinze anos. E existem dois sinais que você consegue perceber se ela vai ficar mocinha ou não. Que é a telarca, que é o aparecimento das mamas, e a pubarca, que é o aparecimento dos pelos. Então, é importante a criança já fazer um acompanhamento com o pediatra, que o pediatra tem que avaliar, assim, se tá crescendo a mama. A gente tem uma escala de turner, que a gente classifica de um a cinco, o crescimento da mão, o crescimento dos pelos. Já começa a sinalizar que em dois anos, em um ano, a menina vai ficar mocinha. Então, o pediatra tem que orientar, olha, já tá na hora de você levar a sua filha, já pro ginecologista, não só pra ele começar a examinar, o médico, né, começar a examinar, mas também orientar, explicar que vai acontecer mudanças no corpo, pode acontecer corrimento, as mamas, a criança já tem que saber do que pode acontecer, já pra se prevenir, não ficar na escola, ai, meu dos primos, tô mostrada, o que aconteceu? Muitas vezes a gente recebe esse caso, nas minhas consultas, e a menina não sabia o que era, e a mãe não sabia explicar, como é que eu vou explicar, por isso que eu trouxe aqui, tipo, eu vou ter que dar uma aula agora, pra criança, o que aconteceu com o corpo dela. Então, aí, a sociedade de ginecologia fez um levantamento, uma pesquisa, com cento municípios do Brasil inteiro, pegando várias faixas de idade, e perceberam que 4 milhões de meninas não frequentam, nunca frequentaram o ginecologista na vida, devido à vergonha. E 5,6 milhões de meninas frequentaram uma única vez, nesse período, mestruada, e depois nunca mais voltou, por causa de vergonha. Então, o que eles decidiram? O que eles estão orientando a gente? A partir dos 10 anos, de uma maneira de você botar na rotina da menina, pelo menos uma vez, duas vezes ao ano, já frequentar mesmo o ginecologista. Essa é a novidade do momento. Quanto mais cedo, porque com 10 anos, a menina ainda não tem aquele medo, aquela adolescência, aquela vergonha, e também tem aquela curiosidade ainda, do fimzinho da infância. E o tempo voa, né? Do nada, você vê, a criança já está enorme. É verdade. A gente estava falando também aqui, nos bastidores, de que, você falou, ah, como a sua filha está grande, eu tenho acompanhado no Instagram da sua mãe e tal. Porque a gente também não percebe, né? Quando vai convivendo todo dia, a criança dá umas espichadas ali, que para a gente foi uma coisa gradual, você nem repara, porque está vendo todo dia. Mas uma pessoa vê de fora e fala, nossa, como você cresceu. Aquele clichê clássico de tio, né? Nossa, você espichou muito. Aí a criança ficava com aquela cara de tédio, assim, é. Hoje em dia, a gente quer o tiozão, né? Antigamente a gente ouvia isso, e a gente pensava, nossa, que comentário. Hoje em dia, eu vejo, eu falo isso, e penso, caramba, é mesmo, as crianças estão crescendo, e a gente está acompanhando tudo, e está tudo muito rápido também. É, mas eu digo, pelos pais, a gente não percebe que ela está crescendo tão rápido, né? Às vezes, você fica uma semana assim, em vez, você toma um susto. Então, acho que deve acontecer também por isso, né? Porque começam a aparecer os sinais, que a menina está virando mocinha, como você falou, e de repente, você se acostuma ali, pum, passou seis meses, e aí virou a chave, um ano, né? Vira a chave. Então, é interessante também, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido esse assunto ser abordado numa entrevista, primeira vez. E eu sou pai de menino curioso, e busco sempre me informar sobre esses assuntos. Então, parabéns pelo trabalho, pela, né, pela sua sensibilidade, de passar esse assunto para todo mundo. É, e tem que ser um assunto delicado para não gerar traumas, né, na menina. O que que acontece? Eu sou filha de pediatra, e o meu pai resolveu pegar um quadro branco na minha casa, e desenhar um útero e explicar a menstruação, gente, eu morri de vergonha para mim e para minha irmã. Então, a gente pensou assim, ai, meu Deus, o que acontecer com a gente, nunca vamos contar para o papai, vamos só contar para a mamãe. Então, isso gerou um bloqueio. Então, os pais têm que ser uma, explicar de uma melhor maneira possível, sentir se é esse o momento, se não é, ir tocando no assunto aos pouquinhos, para ser uma coisa mais delicada e mais natural possível. Não, e uma coisa que eu acho que pode funcionar muito bem, porque funcionou lá em casa, é convivência com cachorrinha. Ela tem uma cachorrinha que, sei lá, de dois em dois meses, acho que o cachorro, a cadelinha tem um fio diferente, não sei dizer, mas não é. E aí, ela fica saindo sanguinho pela casa, aí, as vezes já identifica, né, já sabe. Talvez, sei lá, seja uma forma mais lúdica de mostrar a natureza na frente da criança. Ela vai ver com a cachorrinha, vai ver que está tudo bem, que ela não está, né, não está dodói, que ela está bem, que acontece com todo mundo, aí já explicar para, né, falando, ah, mamãe também fica, né, sei lá. É isso aí. Aos pouquinhos. Sim. E aí, também, eu queria aproveitar e já perguntar, assim, qual que é a periodicidade, que uma menina, antes dos 10 anos, tem que frequentar o pediatra, por exemplo? Tem uma coisa mais protocolar? É, então, o primeiro ano de vida, o ideal é você ir, antes do primeiro ano de vida, todos os meses, depois do sexto mês, você está tudo bem, e de dois em dois meses. depois, né, com dois, três anos, pode ir duas vezes ao ano, que já é o suficiente. O ideal do pediatra, é o pediatra, ele orienta, ele passa a suplementação, ele confere a dieta da criança, pesa, mede, vê se está na faixa etária esperada, de desenvolvimento, de crescimento, vai orientar. O certo não é a família chave, vou levar para o pediatra, porque está doente, está com o nariz escorrendo, não. Para ter toda a medicina, né, preventiva, né, vamos prevenir, vamos fortalecer essa imunidade, vamos ver como está o ciclo de sono, que horas que a criança dorme. O ideal da criança dormir, é pelo menos nove horas da noite, que é o ciclo cicadiano dela, para favorecer todos os hormônios, né, o hormônio do crescimento, o hormônio da saciedade, o hormônio da ansiedade, tudo isso, se confere melhor à noite. Então, a criança dormindo nove horas da noite, já vai completar o ciclo de sono completo, já vai ter uma noite bem proveitosa, um sono de qualidade, para aproveitar o dia seguinte. Então, o pediatra tem que orientar uma série de coisas, não só tratar o que está acontecendo, tratar o sintoma, tratar a tosse, tratar a nariz escorrendo. Não, é uma série de coisas que tem por trás da pediatria. É, a gente também, como pais, tem que levar, sem ser, num momento de crise, né, porque senão, realmente, por prioridade, o pediatra tem que remediar, tem que fazer uma gestão ali, daquela doença, daquela crise, e aí não tem tempo de focar na prevenção, na qualidade de vida, no crescimento, na construção, da saúde, bem colocado mesmo. E aí, tem uma coisa que é cruel também, é o horário da escola, de criança, que mantém, parece que eles mantêm aquele padrão ali, sei lá, da revolução industrial, aquela coisa do horário comercial para os pais, e a criança fica meio que em segundo plano, é o horário bom para deixar a criança na escola e seguir para o trabalho. E aí, fica mais desafiador ainda fazer, porque quanto mais novo, mais tempo tem que dormir, não é uma coisa assim? Isso aí, um bebezinho mesmo, ele dorme cerca de 17 horas por dia, e gradativamente, quando ele vai crescendo, vai diminuindo essas horas. Mas, pelo menos, uma criança tem um sono de qualidade, pelo menos 10 horas de sono. Então, se ela for dormir às 9, pelo menos, ela tem que acordar 3, mais 7, mais 8, pelo menos, mas aí não, ela tem que acordar às 6, porque 7 horas já é o horário da escola. Aí fica meio puxado para ela. E aí, fica mais difícil ainda para manter esses hábitos, assim, de higiene do sono, baixar a luz. O que você recomenda, assim, para a criançada, para ir mostrando para o corpo ali, para a parte fisiológica, encaixar ali com o ciclo circadiano? Então, a partir das 18 horas da noite, já começar a diminuir as luzes da casa, pelo menos os bebezinhos menores, né? Diminuir as luzes, já desligar a televisão, já começar a introduzir uma historinha, uma historinha, conto, umas musiquinhas mais tranquilas, um banho noturno, com pouca luz, já para iniciar o ritual noturno do bebê às 7 horas da noite. Já as crianças maiorezinhas, pode começar o ritual por volta de 7, 7,5, 8 horas, já para 9 horas já estar na cama. Mas tudo isso, assim, televisão zero, então, chegou da escola, 5, 6 horas da noite, já corta telas, já diminui tudo, já tira celular, já recolhe tudo, porque a tela, ela emite uma luz azul, que diminui o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, às vezes, a criança está brincando, né? Está com luz baixinha, mas aquilo ali já está interferindo, já está hiperestimulando o cérebro. Então, você coloca a criança para dormir 9 horas da noite, ela vai ficar zanzando de um lado e do outro da cama, não vai dormir, devido a essa hiperestimulabilidade. E aí, você chega e ainda bota a culpa na criança, né? Dos hábitos que você veio que impôs a ela. Não, é... Como é que é? Mal criada, né? Teimosa. E na verdade, não, né? Que não foi construído ali, né? Pelo controle do ambiente, né? Que são de hábitos, né? Você vai estar fazendo todo dia, papai está assistindo televisão, por que eu não posso xixi? Aí a pessoa, né? Ah, então tá, assiste um pouquinho, aí já começa... Por isso que tem que iniciar. O bom é você começar a ter uma rotina mais cedo possível, porque a rotina, ela melhora cerca de 50% da qualidade do sono. Então, seguir uma rotina certinha, a vida toda, vai ter um sono de melhor qualidade. É, e hoje em dia está bem difícil, porque, principalmente para os adultos, a notificação vai chegando ao longo do... É, quase 24 horas de conectividade, porque tem gente que mora no mundo inteiro mandando mensagem para a gente, né? A gente que mora no Canadá, a gente que mora no Canadá, é sócio que está viajando a não sei onde. É uma loucura. Os horários diferentes e tal. E às vezes, eu só tenho que responder, eu olhei e vi, né? Tenho que responder logo. E como é que você faz em relação à alimentação da criança e da... E também, acho que de todas as idades, né? Porque também na terceira idade, também tem umas questões muito importantes ali também, porque, sei lá, relacionada à digestão, não dá para comer uma coisa muito pesada. É, à noite. Próximo do horário de dormir, né? De dormir, senão é, senão até você digerir tudo aquilo ali, nossa, o seu organismo já fica saturado. Então, você vai ter um sono de péssima qualidade. Porque ao invés do seu cérebro estar irrigado, né? Porque o sangue, quando a gente come, o sangue tende a ir direto para o intestino, para o estômago, porque ele precisa ajudar a digerir aquele alimento. Então, o seu sangue, o seu cérebro fica com baixo fluxo de sangue. Então, ao invés de você dormir e relaxar, ter uma noite de qualidade, você não vai ter, porque o seu sangue está no lugar errado, está digerindo a comida. Então, você pode acordar com azia, você pode falar, nossa, eu dormi, parece que passou um ônibus em cima de mim. O que aconteceu? É, porque o sangue não estava no lugar certo, na hora certa, para fazer tudo, tudo certinho no seu organismo. E como é que é em relação também à criança, essa coisa do, sei lá, hoje em dia está mais na moda para os adultos, essa coisa de não ficar comendo o tempo todo. Antigamente, era uma coisa assim, as pessoas achavam que se não comesse e fosse treinar de manhã, você ia desmaiar. Hoje em dia, já tem essa coisa do jejum intermitente como uma das ferramentas ali na alimentação, na rotina, no estilo de vida. E aí, com criança também, quando a criança, a gente acorda para ir para a escola e a criança, não quero comer, não estou com fome. Para a gente, como pai, parece que, sei lá, a gente está amputando o crescimento, tirando um pedaço da criança se ela não comer antes de ir para a escola. Vai morrer de fome, não vai crescer. Como é que é isso também, assim, em relação à alimentação? E também queria pedir umas dicas de suplementação para contornar também essa falta de disponibilidade de poder oferecer os melhores alimentos para a criança ao longo do dia. Isso. Então, se a criança já tem uma boa alimentação, pelo menos assim, no almoço, no lanche, no jantar, pular uma refeição não é muito bom. Pelo menos só comer uma banana, alguma frutinha, alguma coisinha leve, light, o que ela puder aceitar. Pelo menos um leite, um mamar, né? Tem criança que toma mamadeira, tem criança que aceita pelo menos um copo de leite no café da manhã. Tá bom, porque pelo menos ela já ganha já uma glicosezinha para ela ficar bem amanhã e 10 horas da manhã provavelmente ela vai ter o lanchinho da escola. Agora, uma boa suplementação que eu sempre falo é se a mãe não consegue dar peixe para a criança pelo menos 3 vezes durante a semana, hoje em dia é muito difícil. Nem eu como peixe 3 vezes no dia da semana, né? É a suplementação de ômega 3. Lembrando que a criança, dependendo da faixa etária, tem direito, né? A suplementação para os estudados brasileiros de pediatria de ferro, vitamina D, pelo menos esses são os principais. Agora, dependendo do exame de sangue que a gente pode fazer no laboratório, pode fazer uma suplementação de vitamina A, algo que a gente sentir que está precisando, um zinco, aí a gente vai dar de acordo com o exame de sangue que for acusado o que estiver baixa. Mas pelo menos ômega 3, vitamina D e ferro é o principal, o básico, o básico de qualquer criança. E ômega 3 também ficou bem difundido a importância da grávida consumir bastante ômega 3 também para a formação ali do cérebro da criança, né? Dessa relação da ingestão de ômega 3 da mãe com o poder cognitivo, com o desenvolvimento mental. Isso, isso. Até o terceiro mês que eu tenho É. Até o terceiro mês de vida do bebê, eu não suplemento o ômega 3, mas eu sempre falo para a mãe, mãe, o que você puder tomar de ômega 3, você já está passando alguma coisinha ali para o leite do bebê, então isso vai ajudar bastante. Depois a gente entra com a suplementaçãozinha se precisar. Então tudo que a mãe come, tudo que a mãe ingere, boa parte, né? Boa parte boa é acabar indo para o leite do bebê. E aí se a mãe já estiver sendo suplementada, fazendo uma alimentação saudável, evitando fritura, evitando gordura, comendo bastante folha, bastante proteína, esse bebê, nossa, vai ter um leite bem, bem potente. Ah, maravilha. E também tem aquela expressão do avião, né? Tipo, se acontecer alguma coisa na cabine, te pressurizar, primeiro coloque a máscara em você, depois coloque a máscara na criança, né? Tipo, porque senão a pessoa, sei lá, afogada não vai conseguir salvar e ajudar a outra, por melhor intencionada que ela esteja, né? Aquela coisa que você quer cuidar da sua família, cuide de você, principalmente no caso da gravidez, ali da amamentação, mas também, e aí depois você vai passando aquilo também com exemplo, né? No exemplo. É verdade, tem um estudo que fala que o que a grávida come, a partir de 22, 23 semanas, o bebê já começa a sentir o gosto. Então, mesmo que a mãe tenha, ah, eu não gosto muito de legumes, verduras, comam, porque o bebê já vai sentir o gostinho e quando ele começar a introdução alimentar, ele tem mais chance de aceitar aquele alimento que você comeu durante a gravidez. Então, muito bom. Ah, que legal. É, muito importante, porque senão depois ela fica com, né, sei lá, né, senão fica estranho. E, sei lá, com criança também, tudo que você oferece para a criancinha pequena é um barato, né? Ela vai mexer nas consistências, né? Ficar brinando, tem aquela coisa de sentir a textura, né? Se não é, se é úmido ou se é seco. É verdade, essa fase é muito boa. Bota na boca, tira, brinca, brinca, joga no chão para ver o que acontece. Não, e eu lembro quando eu dava ômega 3 para a minha filhinha, eu ficava assim, tipo, a minha parte racional e com as minhas referências de adulto, era um ômega 3 feito de fígado de bacalhau sabor morango. Tipo, para mim, era um bug, assim, como é que ela pode achar bom? E ela, eu acho que tinha essa coisa fisiológica, ela lambia a colher depois, parecia que a colher tinha saído da lava-louça, sabe? Ela não só tomava, como ela ficava lambendo a colher até não sobrar nenhum resquício. Deve ser, tipo, o corpo dela sentindo que aquilo faz bem, né? Querendo aproveitar tudo, não despertar nem uma gotinha. E aí, também, em relação aos outros suplementos, assim, e aí entra também quando vai crescendo para criança, hoje em dia já se fala muito também da creatina para a suplementação de terceira idade e que também é um nutriente interessante para ser para ser introduzido também na dieta das crianças, na suplementação. que tem vários efeitos positivos. Sim, sim, principalmente a Glutamaster, né? Que a gente tem aqui da Doctor First e essa eu recomendo sempre, fez 12 anos, 12, 13 anos e já estou até falando, olha, é bom, fortalece o sistema imunológico, dá uma força para a criança, a criança que não está comendo direito, pelo menos já está tomando uma suplementaçãozinha, tem criança que começa a ficar nessa fase de aceletivo, vai, não quero, não quero, então você dá um suplemento para deixar mais forte. É, e é bom para a saúde do intestino também, no caso ali o Glutamaster é com glutamina, com cúrcuma, por exemplo, é um quente, vitamina C. Eu gosto de misturar também no limãozinho, eu gosto de espremiar o limãozinho e aí dá uma quebrada boa ali. Eu acostumei a tomar tipo shot de manhã, mas de vez em quando eu lembro a tarde também, quando eu não tomo de manhã, às vezes eu boto probiótico, eu boto própolis, vou fazendo um blend cada dia de um jeito. É verdade, fica muito bom, também, às vezes eu faço um shotzinho. E além da glutamina, da cúrcuma, da vitamina C, a creatina também pode ser um aliado? A creatina pode ser um aliado, o magnésio, o zinco, tudo isso a gente tem que avaliar, porque a gente pode passar coisas para gerar o zão para todo mundo, eu gosto de olhar a criança, entender o que come, o que não come, como é a orientação da família, às vezes a família é mais vegana, a criança acaba indo mais para esse lado, então tem que suplementar um pouquinho mais, tudo isso tem que ser meio individual, eu passo uma bateria de exame, para ter certeza se está com falta, às vezes a criança está muito bem, já fala, bom, então a gente vai começar agora, daqui a seis meses vamos repetir esse exame e a gente avalia, e tudo assim, tudo dosando, às vezes o que eu passo para o irmão não é o que eu passo para a irmã, então cada paciente é único, indivíduo diferente. Sim, tem a ver também com o estilo de vida, de repente, sei lá, se está comendo carninha direitinho, ou peixe, você falou do ômega 3, se estiver comendo peixe gordo, de águas profundas, é difícil também que hoje em dia tem muita coisa de cativeiro, a gente não sabe se a dieta daquele salmão, aliás, nem se é salmão ou não, eu também tenho uns gaps ali burocráticos que permitem ali várias, 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 várias subterfúgios ali, várias gambiarras ali na criação dos peixes e na comercialização, a gente não tem muito, não tem muito rótulo, né, esses peixes a granel que a gente vai comprando assim, na bandejinha do supermercado. Às vezes está em promoção demais, você, opa, olha aí, não está um desse preço, vou levar, né, mais? E tem a coisa do corante, tem esse corante que é o mesmo da gema de ovo, é o corante para dar essa pigmentação laranja ali e ficar com aquela cara de, parece que saiu do Chile ali, da água congelada lá do Chile ou da, do Alasca que aí na verdade saiu ali do... Então é muito difícil, a gente tem sempre que buscar informação, né, para poder, para não deixar faltar nada de fundamental ali para as crianças e para todo mundo, né, digo, e para a mulher assim, como um todo, para a mulher já adolescente, já no início da idade adulta, tem alguma diferença assim, mais marcante ali de dieta, de estilo de vida, tem coisas que a gente tem que prestar mais atenção? É, para as meninas eu penso assim, quanto mais cedo já puder começar o colágeno, já faz bem, porque tem vezes a menina fala, ah, mas eu sou jovem, não preciso mais gente, o colágeno faz bem para tudo, não é só porque eu estou começando a ficar envelhecida, faz bem para tudo, então a partir dos 19, 20, já vou orientando, olha, pode tomar um colágeno, uma, a vitamina Q10 também eu oriento bastante, a coenzima Q10, com a enzima Q10, está muito ligada à produção de energia, né? Uhum, tudo isso a gente faz meio que uma prevenção, né? A gente não traga, a gente não está tratando nenhuma doença, a gente está prevenindo, suplementando, prevenindo, eu oriento uma atividade física que é super importante, qualquer faixa etária de idade, mas quando a pessoa já tem 19, 20 anos, já é bom frequentar uma academia, fazer um exercício, fazer uma corrida, ao ar livre, começar a gastar a caloria antes que entre numa síndrome metabólica, né? Desenvolver um sobrepeso, uma obesidade, então tudo isso a gente tem que prevenir antes de acontecer. Exatamente, também hoje em dia é tudo muito cômodo, né? Tem todos os sofás macios, e, né, você fica no carro muito tempo, cheio de comida, no aplicativo, fica ali naquela coisa da dopamina, parece um cassino de dopamina na rede social, arrastando um videozinho para cima, e os vídeos mais aleatórios do mundo, né? O cérebro deve ficar muito perdido, assim, com esses feedbacks, assim, com esse consumo exacerbado de informação. Uhum! Chuvas de dopamina, muita informação, hiperestimulação de cérebro, noite mal dormida, vira noite, muitos adolescentes ficam no celular, então aquilo ali pode criar uma fominha, né? O adolescente que não dorme, o hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade, ao invés de estar baixinho durante a madrugada, acaba subindo. Então, às vezes, a criança nessa faixa etária, né, de 15, 16, 17 anos, acaba saltando na geladeira, acaba comendo alguma coisinha, acaba começando a criar uns lanchinhos de madrugada que não são necessários de existir, então, até esse celular, né, até acaba causando ter, não diretamente, uma possível sobrepeso, uma possível obesidade no futuro. Não, ainda tem essa coisa da menina ficar se comparando com, sei lá, com as meninas mais bonitas e perfeitas do mundo e que não são nem reais, porque hoje em dia tanto filtro, tanta maquiagem, gerar ainda mais gatilhos ali de ansiedade, de insegurança, porque o adolescente é, por definição, ser inseguro, né? A voz dele é esquisita, ele está todo, os tamanhos, as proporções estão ali, né, se rearranjando, então, deve ser muito difícil uma criança virar adolescente em 2023 com toda essa... A gente, a nossa geração, desculpa a indiscrição, mas quantos anos você tem, doutora? 29. 29, eu já tenho 41. A gente está no limite da... O pessoal costuma chamar, né, de falar que geração, gerações são medidas de 11 em 11 anos, é como se a gente estivesse ainda nos limites da mesma geração. E a gente pegou muita transição, né? Dessa coisa do início da internet, dos smartphones para hoje em dia, essa coisa do chat GPT, né? É verdade. criada no mid-journey, ali com detalhes incríveis, assim, deve ser muito difícil para uma criança, porque a fisiologia não mudou nada, né, ao longo dos últimos, sei lá, 50, 100 mil anos. tudo está igual, só que a cabeça da criança, na evolução, que mudou, né? As crianças estão ficando mais adultas antes do tempo, né? Dependendo, devido a esses vídeos, a esses alcances que ela tem, tudo isso, a criança acaba ficando mais madura, mas o corpinho dela ainda não. Então, a fisiologia da criança se mantém, mas o psicológico dela já está nas alturas. É, isso aí é mais um ponto de atenção mesmo. É, por isso que a gente orienta, assim, vai na ginecologista, não só porque ficou mocinha ou porque está na primeira relação sexual, vai desde os 10 anos, já recebe essa orientação, já começa a entender como é que funciona o corpo da mulher, o que acontece com a mulher, as prevenções. Tem até uma história que eu vou contar para vocês. Eu era acadêmica, né, de medicina, do segundo ano, eu já fazia parte da liga de ginecologia e obstetrícia, né? Que era uma das minhas paixões, né, na faculdade. E aí a gente foi dar uma palestra lá para o ensino médio. Chegando lá no ensino médio, né, eu fui começar a falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, lá eu tinha os manequins, tinha os preservativos, e era assim, era para a criança chegar, pegar, pedir que ia colocar no manequim para ver se estava todo mundo certinho, né, se todo mundo sabia usar, se não usar. Só que de repente, ali no meio daqueles bolos, apareceram os preservativos femininos. E o pessoal queria que a gente desse aula de como usar esse preservativo feminino. Falei, gente, caramba, aqui não vende todo mundo, eu do segundo ano, né, de medicina ainda muito jovem, mas já sabia, né, como é que fazia com o manequim. E aí aquilo ali ficou muito marcado para mim, porque eu tive que dar uma aula, ensinando colocar, as crianças ali adoraram, né, todo mundo ali de 15, 16, 17 anos. E no final, quando eu pensei assim, pô, será que vai sobrar alguma coisa aí para eu levar para casa? Não, todo mundo já saiu pegando as amastas grátis. E foi assim, uma experiência muito legal, né, que é bom que eu pude conscientizar, depois a professora de Biologia ainda deu uma outra palestra, dizendo que era importante a gente ter a conscientização, frequentar os médicos, frequentar os postinhos, né, que no caso era mais anterior do Rio, e lá tinha postinho para todo mundo. Então, todo mundo começou a ter essa conscientização na escola, ficou sabido, todo o pessoal começou a ter esse conhecimento. E aí é bom que já, já tinha 15, 16, 17 anos, agora é só levar para o futuro, né? Então, é bom a gente já orientar desde sempre, pelo menos os cuidados, o que pode, o que não pode, como é que faz, como é que não faz, já para a criança já ter uma maturidade, já saber o que é o correto e já ter essa conscientização. Nossa, você falou, eu lembrei também das aulas que eu tive no meu colégio, também tive essas, tipo, palestras, assim, né, para, eu lembro exatamente disso também, de todo mundo ali, oh, mas que diferente, não sei o que. Mas é, e o doido é que hoje em dia, uma criança que tem acesso a um celular, digita ali, já, você não sabe o que vai aparecer ali para a criança. E não é do modo educativo, né, não é do jeito que deveria ser falado, né? Por isso que é mais importante ainda você meio que colocar ali, como se fosse uma vacina, né, informação pura e verdadeira ali, né, no momento certo, obviamente, mas para funcionar como um, é quase como se fosse um suplemento de informação ali, né, para garantir que, caso, a criança, o adolescente, no caso, né, tenha acesso a alguma coisa mais, sei lá, mais pesada na internet, depois ela já tem aquele conhecimento ali implantado, né, plantado de uma forma positiva até para proteger, né, porque depois, sei lá, você pode aprender de uma forma errada, como se fala também em relação à busca do ginecologista no começo, né, que pode ser uma coisa traumática. Então, é melhor você, é aquela história, é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. É verdade. disso é tudo. Mas aí, você também, recentemente, recentemente não, já tem um tempo que você entrou nesse mundo dos infoprodutos e dos cursos online e começou a ensinar as mães a colocarem os bebês para dormir, ter uma boa rotina de sono. E como é que foi isso para você, assim, como é que você entrou em contato com esse assunto e como é que você descobriu essa forma de passar conhecimento adiante através da internet? Bom, então, eu virei tia, né, dois anos e meio e eu percebia que a minha irmã tinha muitas dúvidas e minha irmã tinha um grupo de grávidas no WhatsApp e todo mundo tinha as mesmas dúvidas e eu, às vezes, quando eu estava com ela, eu pegava o celular dela, respondia por áudio, respondia por mensagem de texto e as mães ficavam super agradecidas. Eu pensei assim, ué, por que eu vou me restringir a um grupo de WhatsApp de 100 mulheres podendo passar essa informação para o maior número de gente? Então, eu acabei pegando o meu Instagram mesmo, pessoal, e comecei a colocar ali umas caixinhas, umas curiosidades, o que você gostaria de saber de pediatria, o que vocês gostariam? E eu reparava que a maior dor das mães era a parte de não conseguir colocar o bebê para dormir. Muitas já até perguntavam de alguns sintomas, alguma introdução alimentar, mas eu percebi que a maioria era mãe solo, era mãe sem rede de apoio e como suprir essa privação de sono. E aí eu pensei assim, ah, vou ficar rechonando essas caixinhas, vou fazer aqui uns rios, e eu percebi que cada vez mais que eu fazia esse tipo de conteúdo, mais mães vinham para mim perguntando no direct, como é que você faz? Faz consultoria? Me ajuda? Mas era tanta gente que eu pensei assim, gente, não tem como atender todo mundo, demora uma hora para atender todo mundo, não tem essa hora no meu dia. Então eu comecei a gravar aulas, tem mais de 30 aulas na minha plataforma, faço material escrito para dar passo a passo, para dar o apoio para a mãe, que às vezes a mãe acaba não assistindo a aula, porque está com o bebezinho, mas acaba ali lendo, e com uma boa leitura de um material bem resumido, ensinando passo a passo, eu comecei a dar clareza para a mãe como colocar o bebê para dormir. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito sucesso, muitas mães gratas, já estou ajudando uma boa parte das mães, e o curso está disponível, está ali no link da bio, para todas as mães que quiserem fazer o bebê dormir por pelo menos 10 horas de sono, pode contar comigo que estamos juntas. Ah, que legal, isso é muito importante. E é impressionante a quantidade de informação que as mães buscam quando estão ali na fase de gestação, né? Eu lembro que foi impressionante, a gente ficava assistindo, maratonando ali, desde partos até cursos e aulas e dicas e livros, tudo sobre bebê e realmente é um momento que a mulher está buscando muito conhecimento, também está muito sensível, está sentindo ali o desafio crescendo dentro da barriga e a responsabilidade de cuidar daquela pessoinha que está ali se formando. Então, deve ser uma demanda, deve ser muita mulher, muita mãe deve ir atrás e os pais também, né? Porque acaba que... E tem um clichê que é muito clássico que é assim, aproveita para dormir agora quando está para nascer, né? Então, e aí, já está no fuso horário da Austrália quando nasce o bebê? Isso é verdade. A Austrália não é de Marte. É verdade. Então, assim, eu queria tanto dormir que nem um pai, eu queria tanto dormir que nem um bebê. Não, a frase é queria muito dormir que nem um pai, que a maioria dos pais, né? Acabam abandonando a mãe durante a madrugada e deixam a mãe sola ali com o bebezinho. Então, por isso que esse curso também é uma rede de apoio entre as mães. Eu fiz um grupo do WhatsApp, as mães tiram as dúvidas das próprias mães, trocam até a marca de leite, elas falam vários assuntos, bombinha de sucção, marca de termômetro, apoiando a outra. Às vezes, uma mãe fala ai, meu marido, olha, chegou no trabalho e não pegou o bebê nem um minuto. A outra mãe também fala aqui em casa também e elas vão se apoiando. Isso também é muito bom para a mãe, que às vezes a mãe está numa cidade sozinha, está morando sozinha ou não tem nenhuma rede de apoio e acaba usando o nosso grupo também como apoio para você saber que a sua dor não é só a sua dor. Tem outras mães que também estão passando por isso e outras mães começam a falar olha, mas faz assim, olha, conversa desse jeito, faz teste desse jeito, que você vai ver que seu marido vai te ouvir e tal. Acho isso muito legal. É um grupo de aprendizado e de apoio, principalmente. É aquela coisa do crowdsourcing, né? Às vezes você... É uma rede, como você falou, é uma rede de... Todo mundo está ativamente buscando conhecimento, trocando informação, olhando de outras perspectivas, então complementa, né? E é muito interessante como o cérebro humano precisa ensinar para aprender. É uma coisa muito incrível, né? Como a gente é um bicho social que... Agora, vou fazer um decorrimento pessoal aqui também, porque fazer essas lives assim, para mim, é muito importante porque eu estou aprendendo com você, obviamente, e estou buscando mastigar isso também para o civil, porque às vezes tem conhecimento médico muito sofisticado. Eu busco ser esse elo de ligação. Eu aprendo muito aqui e eu acho que... Eu até falo aqui para o pessoal que essa coisa de dar like na plataforma ajuda também a plataforma a entender que você está querendo aprender mais sobre esse tipo de assunto, sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre como extrair o melhor benefício da suplementação, do sono, da higiene do sono, dessa coisa de encaixar o corpo no ambiente da natureza, no ciclo circadiano, no horário do mundo. E a gente, na cidade grande, fica perdido em relação a... A gente não sabe mais se está chovendo, se não está, se o sol... Onde é que o sol nasce, que horas ele se põe. As pessoas já ficam trancadas ali dentro de salas comerciais o dia todo, a pobre da criança fica o dia inteiro na escola também, e sai, já tem que ir para o balé, já tem que ir para a equitação. Então, até a criança fica sempre atrasada também, nessa coisa de logística, trânsito. Então, é muito importante a gente ficar... Sei lá, está no carro, você pode assistir aqui a Doctor TV, colocar o áudio, assistir, para ir aprendendo, exercitando aí esse conhecimento, passar o conhecimento adiante no grupo de WhatsApp, da família, porque às vezes você vai ensinar para um amigo seu, para uma tia sua e tal, aí que você aprende, né? Uma coisa que você estava... É verdade, eu tive que estudar muito, né? Quando comecei a tirar as dúvidas, né? No Instagram, eu pensei assim, gente, eu tenho que estudar bastante, ver referência, tudo mais para saber o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, o que a OMSC fala, né? Que a parte do SUS é a parte privada, tem gente que pergunta essas diferenças, então isso foi muito bom para mim, e quanto mais eu estudava, mais eu respondia, mais perguntas vinham, e isso me estimula a estudar. Às vezes tem uma mãe que pergunta de síndromes raras, eu falo, ai meu Deus, deixa eu dar uma estudadinha aqui, deixa eu ver o que saiu dessa última publicação, que médico, cara, a gente está sempre estudando, né? A gente não para de estudar. Eu até também estou fazendo um mestrado, me aprofundando nessa parte da pediatria, porque é muito assunto, é muita coisa boa, e o estudo é fundamental para a gente. E qual foi a nova, o novo estudo que te impactou, assim, recente? Qual foi a, fiquei curioso agora, uma nova tendência, assim, que você está vendo, que os médicos que você mais respeita estão, 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 endossando. Então, é tudo que muitas mães, muitas mães perguntam, né? E querem entender o porquê, é o que eu ensino no meu curso, é que a gente não pode ensinar a autonomia do sono deixando o bebê chorar. A gente, o bebê chorou, pega ele, tira do berço e começa tudo de novo. Eu ensino vários passos a passos, né? De um a quatro passos, de um a três passos. Então, o bebê chorou, pega ele e zera tudo. E tem outras mães que falam, não, porque eu fiz um curso, não sei aonde, e que ensinou a autonomia do sono, deixando chorar. Eu explico, né? Tudo tem um porquê. psicológico também do bebê. Então, chorou, pega, calenta, volta. Você não precisa correr, tirar a mãe da porca. Você tem que começar a criar rotina, ensinar a autonomia do sono de um jeito gentil. Porque o nosso filho é a pessoa que a gente mais tem que se preocupar, né? Só porque hoje ele tá assim, hoje ele pode estar com cólica, hoje o dentinho tá nascendo, hoje alguma dor de alguma vacina. Então, a gente tem que acalentar, acolher, e aí ensinar a autonomia do sono devagarinho pra ele aprender pra vida toda. E como é que a gente consegue diferenciar a manha do sofrimento genuíno, assim? E até que ponto também, sei lá, a criança começa a desenvolver o ego, a percepção, assim, de capacidade de contar a sua própria história pra ela mesma, assim? Porque a gente fica na dúvida também, pra saber, a gente tende a querer meio que tratar a criança como um mini-adulto, mas na verdade ela tá se formando, né? Tem partes ali da pessoa que entraram, né? Ainda nem tá ativo, né? Tem um neurologista que defende, né? Que a malícia da criança só tá a partir dos 13 anos, que é no lobo frontal, que já tá 100% desenvolvido. 13 anos. Então, antes disso, parece que a criança não tem malícia. Então, pelo menos, pra criança começar a contar, falar um pouco entre os 3 e 5 anos, que ela já tá falando mais frases, contando histórias com mais sentidos. Menos de 3, ela tá falando frases soltas, pega água, quero mamar, assim, frases soltas. A bola tá aqui. Então, a partir dos 3 aos 5 anos, ela já tá mais sociável, já consegue entender um assunto, já consegue conversar melhor. Não, realmente, é bem sensível. A minha filha vai completar 5 anos agora, e agora ela já tá, já dá pra explicar pra ela uma coisa, tipo, antes de ir na dentista, por exemplo, ela tá morrendo de medo de ir no dentista, aí a gente conversou, explicou pra ela e tal, aí ela enfrentou ali os medos com os aparelhinhos, mas a dentista foi muito hábil também, aí depois ela ficou, eu quero ir no dentista de novo, tipo, fica de vencer o medo também, né, dá uma sensação de conquista, de vitória pra criança. Tirar sangue, se você precisar tirar um sanguinho, você tem que explicar, olha, vai furar, vai ter uma agulhinha, vai doer, mas vai ser rapidinho. Eu nunca minto quando eu vou tirar algum sangue de uma criança, eu sempre falo que vai doer, mas eu vou fazer bem rápido, porque ela já tem que ter essa percepção. É, muito boa, muito bem colocado, assim, é, eu, como é que é essa coisa de falar a verdade pra criança? Tá certo? Você não pode soltar a verdade toda de uma vez, senão a criança não vai, 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 ficar em choque, né, mas, mas eu gostei dessa, dessa perspectiva que você colocou, de falar a verdade, de chegar e falar, ó, vai doer sim, mas é rapidinho. Uhum, é, a gente fala uma picadinha, eu falo, gente, tirar sangue não é picadinha, é uma agulha mesmo, segura a criança. É, mas de ferro, entrando no braço da criança, né? É, até eu, até hoje eu sinto dor, como é que eu vou falar que não dói pra criança? Aí eu pergunto, você quer que a tia segure o braço? Você quer que mais gente te ajude? Mamãe pode segurar sozinha? Aí a criança vai falando. Tem crianças que acabam falando, eu pergunto, mãe, aí pode, né, a criança menor de dois anos, não sabe, né? Aí a mãe deixa, tiro rapidinho. Dá mais dicas aí, por favor, essa aí eu vou, eu vou colocar também bastante coisa. E, sei lá, no caso do, porque chega um momento que começa a ter aquele choro que você vê que a criança perde o contato com a realidade, né? Tipo, ela tá ali, num choro meio histérico, assim, tipo, e aí não adianta você chegar e tentar falar, olha no meu olho, preciso dos seus olhos, preciso dos seus ouvidos, ó, respira fundo, olha pro papai. E você vê que desconectou, que ela tá, uá, não quer. Como é que você faz pra dar uma zerada na criança, assim? É, a gente tem que tentar fazer isso. Olha no meu olho, respira comigo, vamos lá, vamos contar até três, respira junto, tentar fazer esse exercício com ela, sempre olhando no olho. Por isso que é bom você já fazer esses exercícios antes, em qualquer momento da vida. Tipo assim, olha, vamos entrar no mar, tá? Olha pro papai, vamos respirar e vamos mergulhar junto. Qualquer momento do seu dia a dia, da sua vida, que vocês estiverem em contato juntos, já usar essa técnica antes, porque assim, no momento de frustração, no momento que a criança sair de si, ela já vai saber, ó, agora é a hora de olhar pro papai, vou respirar, vou contar até três, e vai acontecer alguma outra coisa. Assim que você já tem que implantar. Tudo que você quiser que a criança faça, você tem que ter implantado antes. Tipo, eu quero que a criança durma a noite toda, então você vai todas as noites ensinando ela a dormir bem a noite toda, pra ela começar a dormir a noite toda. Você quer que ela se acalme? Então você tem que, momentos do dia, ensinar ela a se acalmar. Tipo, ai, eu não quero tomar banho agora. Não, vamos lá, vamos junto, olha pra mim. Agora você vai tomar banho, depois você vai me milho, então agora você vai tomar banho, pra gente passear, pra gente ir pra rua. sempre fazer esses momentos antes, porque quando você realmente precisar desse momento, ela já vai te ouvir. Ah, é quase como se estivesse entrosando ali mesmo, né, fazendo um espírito de time ali, né, de... Ela já vai começar a associar, ter umas associações positivas. E a gente vai aproveitando os momentos mais leves, pra ir ganhando, acumulando horas de voo ali, né, horas de boas práticas, pra... No momento mais difícil, senão... Senão você tem que... Você quer ensinar a criança uma coisa no momento de mais... É, ela não vai ter que fazer. Um hipotismo de mais... Realmente. E aí também... Se o pai nunca teve nenhuma ligação, nunca ninguém teve nenhuma ligação, deixar ela extravasar, botar tudo pra fora, e depois conversar, olha, o que aconteceu? Você ficou triste? Não te dei aquilo? Você queria alguma coisa? Quando for assim, pode conversar comigo antes, pode falar, bota pra fora, e tentar sempre criar esse diálogo com a criança. A criança chegou da escola, perguntar aí como é que foi, como é que foi a escola, o que você fez lá. A criança tem que começar a ter o costume, o hábito, de se comunicar, de falar, de falar o que gostou, o que não gostou, o que ela queria ter feito, o que ela não pôde fazer, o porquê que ela não pôde fazer. Isso é muito importante, é criar desde o iniciozinho. A criança começou a falar, já começa a criar esse vínculo. É muito legal você vendo ela chegar e falar, papai, aquela hora você fez não sei o que, eu não gostei. Aí você via que ela está crescendo, que ela já tem a opinião dela ali, que ela já está percebendo que qual é o lugar dela ali no mundo, é muito barato isso. É, muito bom. E como é que você descobriu que tinha vocação para trabalhar com crianças e... É, então, meu pai já era pediátrico, sempre foi, né, desde quando eu nasci, então eu quebrava uma boneca, eu levava para ele, pai, conserto, ele consertava e fazia todo aquele teatro, então já ganhava aquele estetoscópio desde pequena, brincando, ele falava assim, ah, quando eu crescer, eu vou querer ser médica, eu vou querer ser que nem meu pai. E aí, eu agentou isso. Crescida, formada. Ah, legal. Esses espaços dele. É muito comum entre médicos, né, essa coisa da sequência, assim, através das gerações, né? É um universo, assim, que é bem comum de ver, né, diferente de outras, assim, o filho seguindo os passos dos pais, e é bonito de ver isso, porque também, né, quanto mais gerações vão fazendo, por exemplo, agora eu estou aqui te entrevistando, e eu cresci vendo a minha mãe entrevistando, então eu lembro que eu brincava de comandos em ação no estúdio da TV Globo, em silêncio, umas lutinhas em silêncio, e ela lá, entrevistando as pessoas, e aí depois você poder meio que seguir os passos, é uma coisa muito gratificante, né? Muito, muito. E fora que a sua mãe deve ser um orgulho, né, te ver falando tão bem, dando entrevistas, perguntando, ela deve ficar muito orgulhosa de você. Ah, é legal, ela me dá bastante apoio, sempre deu, mas eu tenho uma curiosidade também, em relação à saúde, né, de, essa coisa de casa de ferreiro, espeto de pau, ou você realmente busca, busca fazer, executar bons hábitos, busca também colocar bons suplementos na sua dieta, cuidar, escolher bem os alimentos, como é que você faz na sua vida, assim, com, com suplementos, o que não pode faltar na sua rotina? É, então na minha rotina, sempre acordo de manhã, tomo uma Glutamaster, a água principalmente, né, a água, tomo a Glutamaster, gosto muito do Domega 3, a Q10, nunca pode faltar pra mim, né, porque daqui a pouco vou fazer 30 anos, né, a gente nunca sabe o dia de manhã. E antes de dormir, sempre tomo também um colágeno, mas eu, agora já estou voltando à academia, fiz uma cirurgia há pouco tempo, fiz uma lipuzinha na barriga, né, pra ficar trincada, mas agora já estou voltando a malhar, e já estou voltando à minha atividade física, e a dieta é bem regradinha agora, pós-cirúrgica, né, tem que ser bem regradinha, bastante verduras, bastante legumes e proteína. Eu lembro uma vez que eu aprendi o significado, a etimologia do termo proteína, que vem do latim, quer dizer pró, só acima de tudo, né, tipo, é a coisa mais importante, já desde, desde dos tempos primórdios, assim, ali, e tem essa coisa do, do prato principal e do acompanhamento, né, normalmente o prato principal é uma proteína, com boas gorduras também, né. É verdade. E sempre uma saladinha presente, né, faz toda a diferença na alimentação de uma pessoa, nem que seja só no almoço, você tem que pelo menos comer bastante verdura, que ali vai fazer toda a diferença nas fibras, no seu intestino, e tudo mais. É, na microbiota intestinal, né, tudo. E é impressionante como está tudo ligado, né, não tem como você pensar, sei lá, no seu humor, sem pensar na parte fisiológica, né, na saúde física, é uma coisa muito encaixada com a outra, né, é um milagre mesmo, como tudo funciona encaixadinho. Verdade. A gente teve um bom maestro, pra erguer toda essa orquestra, a gente teve um bom maestro, né, pra erguer toda essa orquestra. Não, e a gente tem que se esforçar pra não contrariar, né, e buscar seguir, seguir as dicas, né. Porque o ser humano é um... Se prejudicar um sistema, se prejudicar um sistema, os sistemas do nosso corpo estão super interligados, vai prejudicar o outro, ah, tô um pouco, tô acima do peso, já é uma hipertensão, já mexe já com a parte cardiovascular, já mexe já com as articulações, então tudo isso vai uma bola de neve. Não, mas só porque eu tô com um peso acima do normal? Sim, já vai mexer em tudo. Mas já vai mexer com psicológico, já vai mexer com autoestima, mexe com tudo. É, e também, sei lá, comendo alimentos que são nocivos ali, aquelas micro inflamações, né, todo dia aquela coisa, água molha em pedra dura, tanto bate até que fura, né. Você tá abusando da sorte, abusando ali da juventude. Verdade. E eu queria pedir, aproveitar aqui também, né, já que a gente tem um monte de gente acompanhando aqui a nossa live, pedir pra... pro pessoal colocar na tela aqui algumas perguntas, porque a gente tava falando mais cedo, né, dessa importância do crowdsourcing, né, dessa coisa da pesquisa em grupo, né, o tempo todo, o tempo todo, assim, da gente poder aprender nessa conectividade. E aí o Rogério Furtado colocou aqui, qual que é a diferença de amamentar com leite do peito versus leite, a fórmula infantil, ou similares? É, então, o leite do peito, ele já tem todos os elementos que uma criança precisa. Ele já tem o ferro, já tem todos os anticorpos que a criança precisa, então o leite do peito, ele é o nosso leite ouro. E as outras fórmulas são fórmulas hidronizadas, são fórmulas manipuladas. Tem algumas fórmulas que são até boas pra quem tem alergia à proteína do leite, então tem essas fórmulas que excluem essa proteína do leite, tem fórmulas que são até mais fáceis de digerir, tem crianças que têm outros tipos de alergia, mas o leite do peito é o melhor alimento que a criança pode ter porque ele já é todo completo. Tem crianças que podem tomar fórmula e você já tem que necessidade de dar uma suplementação, mesmo bebezinha, mas só tem três meses, mas já precisa entrar na suplementação porque esse leite não está sendo totalmente eficiente pra suplementação da criança. Já o leite de peito, pelo menos, já garante toda essa parte de anticorpos, de água, de micro-organismos. É isso. É, igual você falou, mais cedo, né? Aquela coisa meio que divina mesmo, né? E o Jandir Júnior perguntou aqui também o tempo de tela na era da tecnologia pode ser prejudicial pras crianças? Qual que é o tempo seguro pra utilizar eletrônicos? Sim, pode ser prejudicial. Então, pra criança grande, a gente orienta até duas horas de tela. Bebê menor de dois meses é zero telas. Não pode... Bebê menor de dois anos é zero telas. Com dois a cinco anos, já pode botar uma meia horinha, uma horinha. e criança grande, né? Acima de cinco, seis, sete, duas horas no máximo. Mas, gente, a tela contando com tudo, com uma televisão de manhã, com o celular, com o tablet, o iPad, é durante todo o dia até duas horas que é o recomendado pra criança. Mais do que isso, já começa a ter uma hiperestimulação cerebral já podendo prejudicar o sono. E lembrando de usar essa tela até as dezoito horas. Mais do que isso, já começa já a despencar a queda da melatonina prejudicando o sono também. E eu lembro que eu aprendi também com o Eduardo Guedes, um especialista em detox digital. Uma vez a gente fez uma entrevista com ele. Ele falou da importância do perigo de deixar a criança tocar na tela antes da hora. Que a criança não tem maturidade pra tocar, dar um comando ali pra tela super responsiva e intuitiva de um celular, de um smartphone, né? E bancar aquela decisão até o vídeo começar, por exemplo. Aí já vai aparecer outras thumbs, outras capas de outros vídeos. A criança vai querer clicar também e vai ficar naquela coisa ali tipo naquele ciclo vicioso ali, né? De ficar clicando e... Então é mais perigoso ainda, né? Essa coisa de deixar a criança clicando e comandando o smartphone, né? Sim. E o Adésio Silveira, doutora, como devemos ter cuidado com a moleira da criança e quanto tempo leva pra moleira fechar? Então, a moleira de trás, ela pode fechar bem no nascimento ou até os dois meses de vida do bebê. E a de cima, você vai vendo que até o primeiro ano de idade ela já tá se fechando, o ano, dois. O cuidado que a gente tem que ter é hidratar a criança porque se a gente para de dar leite ou acaba diminuindo um pouco a oferta hídrica, a oferta de água, aquela moleira funda já significa um sinal de alerta. Então, a criança tá com a moleira funda ou a criança tá pulsando a moleira já é um sinal de alerta. Ou a criança caiu, né? Tá com a moleira aberta também já é um sinal de alerta, né? Se cair, se levar algum tombo. Mas a partir de um... Até um ano e 18 meses, até um ano e meio, 18 meses, já tem que estar 100% fechadinho. Toda a moleirinha da criança. Não, e uma coisa que você falou agora e me deixou curioso, como é que é a parte da hidratação para a mãe lactante ali? Como é que é? Tem uma recomendação especial? Tem que beber mais água? É, de 3 a 4 litros de água. Ah. A gente, porque ela tem que suprir, né? Tipo, os 2 litros que ela precisaria dar oferta a mais para o bebê. Fora que o corpo dela está... O hormônio, né? Tem hormônio subindo, tem hormônio descendo. Então, aquela água ali vai ajudar bastante ela. A gente sempre orienta. A mãe sentou para amamentar o bebê, já tem que ter uma garrafinha perto, porque dá uma sede... Você já ouviu esse relato? Dá uma sede incrível. Ela fala que é muito alto mais. Então, pelo menos de 3 a 4 litros já seria o recomendado. É, isso é importante também, né? Porque... E aí também, em relação à ingestão calórica, porque dizem assim, a mulher está grávida, ah, está comendo por 2, mas na verdade a ingestão não aumenta tanto, né? Porque não dobra, né? Qual seria, assim, o aumento da ingestão calórica para uma grávida em relação também à mãe que está amamentando? Como é que é isso em relação à vida normal dela? É, a mãe que está amamentando ela pode sentir um pouco mais de fome, mas em compensação ela está perdendo bastante energia. O próprio leite já é uma academia da mãe. Então, ela não precisa se preocupar muito, assim, ah, eu estou comendo um pouquinho mais. Assim, basta não comer besteira, né? Para não dar nem nada na criança. Mas pode estar comendo um pouquinho mais, pode estar comendo um pãozinho mais, pode estar comendo mais quantidade que o normal, mas pode ficar tranquila que a energia dela está trabalhando 100% e ela vai queimar aquilo muito fácil só na amamentação. E o próprio HCG, né? Ajuda também nessa parte, né? Ajuda? Uhum. É um hormônio que é bem presente ali na mulher e que faz o gasto ali, né? Da energia, né? Mas teve uma pergunta que apareceu aqui em relação a... Eu ouvi. Ana Lúcia Leite Matos. Ela perguntou aqui, quando a mãe precisa se afastar por um período maior do que o esperado, o uso de fórmulas numa das mamadas vai interferir no retorno da mãe ou no retorno do peito? É, não vai interferir. Se a mãe precisar por algum motivo, né? Eu fico muitas horas afastadas. Se puder, né? Se tiver essa possibilidade de tirar o leite na bombinha, guardar num recipiente, botar no freezer ou botar na geladeira e pedir pra uma outra pessoa esquentar em banho-maria e ofertar pro bebê é o excelente, né? Porque aí o bebê amamenta só fica só de leite materno 100%. Agora, se nesse período você realmente precisar dar uma alimentação no bebê que seria a formulazinha uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, não vai intervir. Mas o importante é você já chegar em casa e já pegar o seu bebezinho porque além de você estar acumulando, né? O leite no seu peito pra não empedrar pra não fazer mal pra você e pro bebê também não perder essa associação ter essa troca de bico já chega em casa já oferta o mamar pra ele sempre ter essa ligação com você o seu leite não empedrar e ele não ter essa confusão de bicos. É, muito legal, doutora. A gente aprendeu muito aqui hoje. Eu aprendi muito aqui. Vou pegar várias dicas. vou colocar na rotina aqui também na criação da minha filhinha e vou passar adiante. Recomendo a todos aqui que compartilhem aqui os vídeos pra mulher que tá grávida pra mulher que acabou de ser mãe que tá amamentando mas também pra todas as idades, né? Porque a gente falou da saúde da mulher como um todo focou bastante também nas crianças nas adolescentes e realmente é um assunto muito importante a gente tá também agora quase chegando no dia das crianças é mais um bom gancho aqui, né? É o mês das mulheres e o dia das crianças então as menininhas aí tem que ter mais atenção ainda pra gente construir a saúde muito obrigado aqui pelo seu tempo foi ótimo hoje espero ter passado um pouquinho aí de conhecimento pra todos de vocês e qualquer dúvida pode me chamar no direct que eu tô pronta aqui pra esclarecer pra vocês maravilha e eu vou te indicar pra minha mãe te entrevistar também que eu tenho certeza que vai render um ótimo é ótimo gosto muito dela legal fico feliz obrigado pessoal obrigado a todos por estarem acompanhando a live até aqui lembrando que temos ótimas entrevistas também aqui no Doctors TV tem semana que vem também entrevista com o grande campeão de jiu-jitsu e lutador de MMA de alta performance Demi Amaya e temos aqui o doutor Gabriel Azini falando sobre sobre a saúde articular e toda a saúde e a força do corpo sempre com foco também na suplementação com várias dicas interessantes pra você extrair mais benefícios ali dessa experiência toda doutor Baracá da medicina integrativa doutor Renato Lessa oftalmologista também com esse foco integrativo a doutora Maria Luisa Volpi que também falou muito bem sobre a importância do exercício físico como a alimentação e a suplementação ajudam você a extrair mais benefícios ali da prática de exercícios físicos e Maria Moia preparadora física professora de educação física também uma atleta exemplar com 57 anos com uma força muito grande ali eu tentei acompanhar o treino dela ali fiquei dolorido dias depois daquilo uma experiência é muito interessante uma lição de vida de verdade e sempre vamos trazer aqui um monte de gente interessante sempre com esse foco na saúde vamos trazer autoridades desde da medicina nutrologia até a nutrição e atletas artistas todo mundo que tem conhecimento interessante pra agregar aqui na nossa busca a gente vai trazer aqui pra não só pra ficar passando conhecimento mas pra gravar na memória pra gente realmente focar na longevidade qualidade de vida e saúde muito obrigado a todos e até a próxima eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática pego aqui minha caixinha organizadora e aí já tem meu blend completo aqui das cápsulas que eu tomo da Doctors First magnésio ultra vision coenzima Q10 cúrcuma spirulina ômega 3 vitamina C megatrionato o D3 e o K2 aí eu tiro tudo aí vou passando tudo pro meu copinho agiliza muito o processo volto pro armário lembrando que com cupom Duda5 mais 5% de desconto além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First é acumulativo então aproveita aí valeu